Eu vou passar por cima Eu vou passar por cima Da fofoca e da calúnia Também vou passar por cima Da inveja e da discórdia Eu vou passar por cima Graças a Deus Aqui não tem nada disso Mas se tiver Eu vou passar por cima Eu vou passar, eu vou passar Eu vou passar por cima Eu vou passar, eu vou passar Eu vou passar por cima Eu vou passar, eu vou passar Eu vou passar por cima, eu vou passar, eu vou passar por cima Graças a Deus, aqui não tem nada disso Mas se tiver, eu vou passar por cima Eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar por cima Pisa na cabeça do diabo, ele é um derrotado, ele só quer confusão Pisa na cabeça dele, pisa na cabeça dele Pisa na cabeça do diabo, ele é um derrotado, ele só quer confusão Pisa na cabeça dele, pisa na cabeça dele Pisa na cabeça do diabo, ele é um derrotado, ele só quer confusão Pisa na cabeça dele, pisa na cabeça dele Pisa na cabeça do diabo, ele é um derrotado, ele só quer confusão Pisa na cabeça dele, pisa na cabeça dele Graças a Deus, aqui não tem nada disso Mas se tiver Eu vou passar por cima, eu vou passar, eu vou passar Pode vir tribulação com Deus, eu vou passar por cima Pode vir perseguição com Deus, eu vou passar por cima Da fofoca e da calúnia, também vou passar por cima Da inveja e da discórdia, eu vou passar por cima Graças a Deus, aqui não tem nada disso Mas se tiver Eu vou passar por cima, eu vou passar, eu vou passar Eu vou passar por cima, eu vou passar, eu vou passar Eu vou passar por cima, eu vou passar, eu vou passar Graças a Deus, aqui não tem nada disso Mas se tiver Eu vou passar por cima, eu vou passar, eu vou passar Eu vou passar por cima, eu vou passar Pisa na cabeça do diabo, ele é um derrotado, ele só quer confusão Pisa na cabeça dele, pisa na cabeça dele Pisa na cabeça do diabo, ele é um derrotado, ele só quer confusão Pisa na cabeça dele, pisa na cabeça dele Graças a Deus, aqui não tem nada disso Mas se tiver Eu vou passar por cima, eu vou passar, eu vou passar Eu vou passar por cima, eu vou passar Eu vou passar por cima Eu tenho um barco que navega sobre o mar E Jesus Cristo é o capitão Eu tenho um barco que navega sobre o mar E Jesus Cristo é o capitão E os marinheiros que navegam ao seu lado Tem que ser lavado do seu próprio coração E os marinheiros que navegam ao seu lado Tem que ser lavado do seu próprio coração Vem, 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 Espírito de Deus Vem, 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 aposta-te de mim Vem, 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 Espírito de Deus Vem, 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 aposta-te de mim Eu tenho um barco que navega sobre o mar E Jesus Cristo é o capitão Eu tenho um barco que navega sobre o mar E Jesus Cristo é o capitão E os marinheiros que navegam ao seu lado Tem que ser lavado do seu próprio coração E os marinheiros que navegam ao seu lado Tem que ser lavado do seu próprio coração Vem, 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 Espírito de Deus Vem, 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 aposta-te de mim Vem, 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 Espírito de Deus Vem, 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 aposta-te de mim Jerusalém, que bonita és Ruas de ouro, mar de cristal Jerusalém, que bonita és Ruas de ouro, mar de cristal Por essas ruas de ouro eu andarei Ruas de ouro, mar de cristal Por essas ruas de ouro eu andarei Ruas de ouro, mar de cristal Jerusalém, que bonita és Ruas de ouro, mar de cristal Jerusalém, que bonita és Ruas de ouro, mar de cristal Por essas ruas de ouro eu andarei Ruas de ouro, mar de cristal Por essas ruas de ouro eu andarei Ruas de ouro, mar de cristal Deus forte como Jesus Não há outro que eu conheça Deus forte como Jesus Não há outro que eu conheça Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus forte como Jesus Não há outro que eu conheça Deus forte como Jesus Não há outro que eu conheça Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus forte como Jesus Deus forte como Jesus Não há outro que eu conheça Deus forte como Jesus Não há outro que eu conheça Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus do efeito Onde está Seu Deus? Onde, aonde está Seu Deus? O meu Deus está no céu E do meu coração Todo mundo está morto Mas Jesus ressuscitou O meu Deus está no Céu E do meu coração Todo mundo está morto Mas Jesus ressuscitou Onde, aonde está Seu Deus? Onde, aonde Ele está O meu Deus está no céu e também no meu coração Todo mundo está morto, mas Jesus ressuscitou O meu Deus está no céu e também no meu coração Todo mundo está morto, mas Jesus ressuscitou Davi, 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 Davi dançava Davi, 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 Davi dançava E a esposa de Davi o criticava Porém Davi, Davi, Davi dançava Davi, 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 Davi dançava Davi, 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 Davi dançava E a esposa de Davi o criticava Porém Davi, Davi, Davi dançava Davi, 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 Davi dançava Davi, 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 Davi dançava E a esposa de Davi o criticava Porém Davi, Davi, Davi dançava O homem da Galiléia está passando por aqui O homem da Galiléia está passando por aqui E deixe que ele te toque, e deixe que ele te toque E deixe que ele te toque, e receba a salvação E deixe que ele te toque, e deixe que ele te toque E deixe que ele te toque, e receba a salvação O homem da Galiléia está passando por aqui O homem da Galiléia está passando por aqui E deixe que ele te toque, e deixe que ele te toque E deixe que ele te toque, e receba a salvação E deixe que ele te toque, e deixe que ele te toque, e deixe que ele te toque e receba a salvação Oh Joaquim, oh Manuel, a gente vai se encontrar um dia lá no céu Oh Joaquim, oh Manuel, a gente vai se encontrar um dia lá no céu Será bonito, será legal, ver lá no céu os meus irmãos da Universal Será bonito, será legal, ver lá no céu os meus irmãos da Universal A Maria vai estar bem, o João, o João aqui, e também todas as pessoas que Jesus disse que sim A Maria vai estar bem, o João, o João aqui, e também todas as pessoas que Jesus disse que sim Oh Joaquim, oh Manuel, a gente vai se encontrar um dia lá no céu Oh Joaquim, oh Manuel, a gente vai se encontrar um dia lá no céu Será bonito, será legal, ver lá no céu os meus irmãos da Universal Será bonito, será legal, ver lá no céu os meus irmãos da Universal A Maria vai estar bem, o João, o João aqui, e também todas as pessoas que Jesus disse que sim Oh Joaquim, oh Manuel, a gente vai se encontrar um dia lá no céu Oh Joaquim, oh Manuel, a gente vai se encontrar um dia lá no céu Será bonito, será legal, ver lá no céu os meus irmãos da Universal Será bonito, será legal, ver lá no céu os meus irmãos da Universal A Maria vai estar bem, o João, o João aqui, e também todas as pessoas que Jesus disse que sim A Maria vai estar bem, o João, o João aqui, e também todas as pessoas que Jesus disse que sim A Maria vai estar bem, o João aqui, e também todas as pessoas que Jesus disse que sim Jesus amado, eu quero sempre te louvar, eu quero sempre te louvar. Oh, naquele dia, eu nunca mais esquecerei o dia que encontrei Jesus na Igreja Universal. Oh, naquele dia, eu nunca mais esquecerei o dia que encontrei Jesus. Aquele dia que encontrei Jesus, eu nunca mais esquecerei. Eu vivia a chorar e hoje eu vivo só pra te amar. Agora nunca mais eu fico triste Jesus apareceu pra me salvar. E hoje eu quero estar sempre ao teu lado, Jesus amado, eu quero sempre te louvar, eu quero sempre te louvar. Oh, naquele dia, eu nunca mais esquecerei o dia que encontrei Jesus na Igreja Universal. Oh, naquele dia, eu nunca mais esquecerei o dia que encontrei Jesus. Oh, naquele dia que encontrei Jesus, eu nunca mais esquecerei. Eu vivia a chorar e hoje eu vivo só pra te amar. Agora nunca mais eu fico triste Jesus apareceu pra me salvar. E hoje eu vivo só pra te amar. E hoje eu quero estar sempre ao teu lado, Jesus amado, eu quero sempre te louvar, eu quero sempre te louvar. Oh, naquele dia, eu nunca mais esquecerei o dia que encontrei Jesus na Igreja Universal. Oh, naquele dia, eu nunca mais esquecerei o dia que encontrei Jesus. Oh, naquele dia, eu nunca mais esquecerei o dia que encontrei Jesus, eu nunca mais esquecerei. Oh, naquele dia, eu nunca mais esquecerei o dia que encontrei Jesus na Igreja Universal. E hoje eu vivia a chorar e hoje eu vivo só pra te amar. Agora nunca mais eu fico triste Jesus apareceu pra me salvar. E hoje eu vivo só pra te amar. E hoje eu quero estar sempre ao teu lado, Jesus amado, eu quero sempre te louvar, eu quero sempre te louvar. Oh, naquele dia, eu nunca mais esquecerei o dia que encontrei Jesus na Igreja Universal. Oh, naquele dia, eu nunca mais esquecerei o dia que encontrei Jesus. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 sai a minha fé, você não leva. Não leva não, não leva não, porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Não leva não, não leva não, porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 a minha fé, você não leva. Não leva não, não leva não, porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Não leva não, não leva não, não leva não, porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 a minha fé, você não leva. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 a minha fé, você não leva. Não leva não, não leva não, não leva não, não leva não, porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Não leva não, não leva não, não leva não, não leva não, porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 a minha fé, você não leva. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 a minha fé, você não leva. Não leva não, não leva não Porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração Sai, 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 todo o poder das trevas Sai, sai, sai a minha fé, você não leva Sai, 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 todo o poder das trevas Sai, sai, sai a minha fé, você não leva Não leva não, não leva não Porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração Não leva não, não leva não Porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração Sai, 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 todo o poder das trevas Sai, sai, sai a minha fé, você não leva Sai, 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 todo o poder das trevas Sai, 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 a minha fé você não leva Não leva não, não leva não Porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração Não leva não, não leva não Porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração O nosso general é Cristo Seguimos os teus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os teus passos Nenhum inimigo nos resistirá Pelo Senhor, marchamos em o seu exército Poderoso é, sua glória será vista em toda a terra Vamos cantar o canto da vitória Glória a Deus, vencemos a batalha Toda arma contra nós perecerá O nosso general é Cristo Seguimos os teus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os teus passos Nenhum inimigo nos resistirá Pelo Senhor, marchamos em suas mãos A chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida Pelo Senhor, marchamos em suas mãos A chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida O nosso general é Cristo Seguimos os teus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os teus passos Nenhum inimigo nos resistirá Pelo Senhor, marchamos em suas mãos Seguimos os teus passos Nenhum inimigo nos resistirá Pelo Senhor, marchamos em suas mãos Vamos cantar O nosso general é Cristo Seguimos os teus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os teus passos Nenhum inimigo nos resistirá Pelo Senhor, marchamos em suas mãos A chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida Pelo Senhor, marchamos em suas mãos A chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida O nosso general é Cristo Seguimos os teus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os teus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os teus passos Nenhum inimigo nos resistirá Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os teus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os teus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os teus passos Nenhum inimigo nos resistirá Mas suas promessas Mas suas promessas sempre estão de pé Ele nos tem provado que Deus não mudou Poderoso ele é Poderoso ele é Poderoso ele é E em nada mudou Nele está a minha fé A minha fé Poderoso ele é Poderoso ele é E em nada mudou Nele está a minha fé Nele está a minha fé A minha fé Poderoso ele é Ele deu vista aos cegos E aos oprimidos Ele libertou Com cinco pães e dois peixes A mais de cinco mil ele alimentou Operou Operou na Judéia Operou na Judéia Em Capanaú E em Nazaré Continuou operando Na minha vida Poderoso ele é Poderoso ele é E em nada mudou Nele está a minha fé A minha fé Poderoso ele é Poderoso ele é Poderoso ele é E em nada mudou Nele está a minha fé A minha fé Poderoso ele é Jesus fez a promessa Conosco estaria Até o fim Os sinais seguiriam A todos que crescem Ele falou assim Caem os montes e os homens, mas suas promessas sempre estão de pé Ele nos tem provado que Deus não mudou Poderoso Ele é, poderoso Ele é E em nada mudou, nele está a minha fé, a minha fé Poderoso Ele é, poderoso Ele é E em nada mudou, nele está a minha fé, a minha fé Poderoso Ele é, Ele deu vista aos cegos e aos oprimidos Jesus libertou, com cinco pães e dois peixes Há mais de cinco mil Ele alimentou Operou na Judéia, em Cafanaão e em Nazaré Continua operando na minha vida Poderoso Ele é, poderoso Ele é E em nada mudou, nele está a minha fé, a minha fé Poderoso Ele é, poderoso Ele é E em nada mudou, nele está a minha fé, a minha fé Poderoso Ele é Quem é como tu, glorioso em poder Traz vitória e paz, inferno estremecer Pela minha fé e perseverança eu sei que vencerei Quem é como tu, glorioso em poder Traz vitória e paz, inferno estremecer Pela minha fé e perseverança eu sei que vencerei Quem é como tu, glorioso em poder Traz vitória e paz, inferno estremecer Pela minha fé e perseverança eu sei que vencerei Quem é como tu, glorioso em poder Traz vitória e paz, inferno estremecer Pela minha fé e perseverança eu sei que vencerei Quem é como tu, glorioso em poder Quem é como tu, glorioso em poder Pela minha fé e perseverança eu sei que vencerei Eu tenho a minha fé e perseverança eu sei que vencerei Eu tenho a minha fé no nome de Jesus Eu tenho a minha fé e eu sei que vencerei Eu tenho a minha fé e eu sei que vencerei Eu tenho a minha fé e a sua luz Liga comigo e cante Liga comigo agora Liga comigo agora Liga comigo e cante Eu tenho a vitória Se está ligado aqui Lá no céu ligado está Desça com quente e forte, tudo vai mudar Foi Jesus quem prometeu Se entre nós está ligado Não tema inveja, miséria, tudo está amarrado Liga comigo agora Liga comigo agora Liga comigo e cante Eu tenho a vitória Liga comigo agora Liga comigo agora Liga comigo e cante Eu tenho a vitória Eu tenho a minha fé No nome de Jesus Eu tenho a vitória e a paz E a sua luz Com esse nome vou conquistar E tudo vai mudar Porque se ligarmos aqui Está ligado lá Liga comigo agora Liga comigo agora Liga comigo e cante Eu tenho a vitória Liga comigo agora Liga comigo agora Liga comigo e cante Eu tenho a vitória Se está ligado aqui Lá no céu ligado está Nesta com quente e forte, tudo vai mudar Pois Jesus Pois Jesus Quem prometeu Se entre nós está ligado Não tema inveja, miséria, tudo está amarrado Liga comigo agora Liga comigo agora Liga comigo e cante Eu tenho a vitória Eu tenho a vitória Liga comigo agora Liga comigo agora Liga comigo e cante Eu tenho a vitória Liga comigo agora Liga comigo agora Liga comigo e cante Eu tenho a vitória Os que confiam no Senhor São como os montes de cião Que não se gabalam Mas permanecem para sempre Como em volta de Jerusalém Estão os montes Assim é o Senhor Em volta do teu povo Autoridade e poder O domínio em tuas mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é quem dos povos Calem-se diante dele a terra Dobre os joelhos, ergam as mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é quem dos povos Lá, 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 lá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião Que não se amalam mas permanecem para sempre Como em volta de Jerusalém estão os montes Assim é o Senhor, em volta do teu povo Autoridade e poder, o domínio em tuas mãos Pois o Senhor é Deus, o Senhor é rei dos povos O Senhor é rei dos povos Sem Jesus não dá, não dá, não dá Sem Jesus não dá, não dá, não dá Sem Jesus não dá Não Sem Jesus não dá, não dá, não dá Comigo não tem moleza não Eu vou amagar a boca do leão Mas comigo não tem moleza não Eu vou amagar a boca do leão E a vitória é minha, vou arrebentar A boca do leão eu vou amagar E a vitória é minha, vou arrebentar A boca do leão eu vou amagar É guerra, é guerra, é guerra sim A boca do leão eu vou amagar É guerra, é guerra, é guerra sim A boca do leão eu vou amarrar e a vitória é minha, vou arrebentar A boca do leão eu vou amarrar e a vitória é minha, vou arrebentar A boca do leão eu vou amarrar, mas eu não tenho medo desse leão Vou usar a minha fé e vou jogar ele no chão A boca dele vou arrebentar e nunca mais ele vai se levantar Eu vou pisar, eu vou pisar, eu vou pisar E nunca mais ele vai se levantar, eu vou pisar, eu vou pisar, eu vou pisar E nunca mais ele vai se levantar e a vitória é minha, vou arrebentar A boca do leão eu vou amarrar e a vitória é minha, vou arrebentar A boca do leão eu vou amarrar Comigo não tem moleza não, eu vou amarrar a boca do leão Mas comigo não tem moleza não, eu vou amarrar a boca do leão E a vitória é minha, vou arrebentar A boca do leão eu vou amarrar e a vitória é minha, vou arrebentar A boca do leão eu vou amarrar É guerra, é guerra, é guerra, é guerra sim A boca do leão eu vou amarrar e a vitória é minha, vou arrebentar A boca do leão eu vou amarrar e a vitória é minha, vou arrebentar A boca do leão eu vou amarrar Mas eu não tenho medo desse leão Vou usar a minha fé e vou jogar ele no chão A boca dele vou arrebentar E nunca mais ele vai se levantar Eu vou pisar, eu vou pisar, eu vou pisar E nunca mais ele vai se levantar Eu vou pisar, eu vou pisar, eu vou pisar E nunca mais ele vai se levantar E a vitória é minha, vou arrebentar A boca do leão eu vou amarrar E a vitória é minha, vou arrebentar A boca do leão eu vou amarrar Eu sou filho de luz Eu sou filho de luz Ele me caminhou Eu sou filho de luz Eu sou filho de luz Eu sou filho de luz Ele me caminhou Eu sou filho de luz Quando a luz me escolheu e me chamou Eu disse sim, me tratar eu vou A minha vida ilumina A minha vida ilumina, ó Senhor E das maldades a luz me tratou Eu sou filho de luz Eu sou filho de luz Ele me caminhou Eu sou filho de luz Eu sou filho de luz Eu sou filho de luz Ele me caminhou Eu sou filho de luz Quando pensava não haver mais solução A luz que deu o seu poder E veio me estender sua forte mão E me encaminhou Pra libertação Eu sou filho de luz Eu sou filho de luz Ele me caminhou Eu sou filho de luz Eu sou filho de luz Eu sou filho de luz Ele me caminhou Eu sou filho de luz Ó Deus de luz No tratamento eu vou lutar Contra as maldades Com que ria Com a luz eu quero sempre caminhar E junto com ele poder cantar Eu sou filho de luz Eu sou filho de luz Ele me caminhou Eu sou filho de luz Ele me caminhou Eu sou filho de luz Ele me caminhou Eu sou filho de luz Ele me caminhou, eu sou filho de luz Eu sou filho de luz, eu sou filho de luz Ele me caminhou, eu sou filho de luz Eu sou filho de luz, eu sou filho de luz Ele me caminhou, eu sou filho de luz Quando a luz me escolheu e me chamou Eu disse sim, me tratar eu vou A minha vida ilumina, ó Senhor E das maldades a luz me tratou Eu sou filho de luz, eu sou filho de luz Ele me caminhou, eu sou filho de luz Eu sou filho de luz, eu sou filho de luz Ele me caminhou, eu sou filho de luz Quando pensava não haver mais solução A luz me deu o seu poder E veio me estender sua forte mão E me encaminhou pra libertação Eu sou filho de luz, eu sou filho de luz Ele me encaminhou, eu sou filho de luz Eu sou filho de luz, eu sou filho de luz Eu sou filho de luz, eu sou filho de luz Ele me encaminhou, eu sou filho de luz Eu sou filho de luz, eu sou filho de luz Eu sou filho de luz Ele me encaminhou, eu sou filho de luz Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair De dentro do meu coração Não, 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 não vai mais sair Não, 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 não vai mais sair Não, 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 não vai mais sair De dentro do meu coração Essa alegria não vai mais sair 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 De dentro do meu coração Não, 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 não vai mais sair Não, 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 não vai mais sair De dentro do meu coração Essa alegria não vai mais sair De dentro do meu coração Não, 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 não vai mais sair Não, 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 não vai mais sair De dentro do meu coração Essa alegria não vai mais sair De dentro do meu coração Não, 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 não vai mais sair Não, 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 não vai mais sair Não, 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 não vai mais sair De dentro do meu coração Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair De dentro do meu coração Não, 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 não vai mais sair Não, 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 não vai mais sair Não, 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 não vai mais sair De dentro do meu coração Essa alegria não vai mais sair Não, 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 não vai mais sair Não, 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 não vai mais sair De dentro do meu coração Não, 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 não vai mais sair 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 De dentro do meu coração Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair De dentro do meu coração Não, 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 não vai mais sair Não, 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 não vai mais sair Não, 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 não vai mais sair De dentro do meu coração Derrotado Jamais Eu já venci, eu já venci, porque Deus comigo está Eu já venci, eu já venci, eu já venci, e a vitória Ele já me deu E o diabo de raiva vai sair correndo Eu estou com Jesus, pode vir quente que eu estou fervendo Eu já venci, eu já venci, eu já venci, porque Deus comigo está Eu já venci, eu já venci, eu já venci, e a vitória Ele já me deu E o diabo de raiva vai sair correndo Eu estou com Jesus, pode vir quente que eu estou fervendo Derrotado Jamais Derrotado Jamais Derrotado Jamais Derrotado Jamais O meu Jesus está vivo Derrotado Jamais Eu já venci, eu já venci, eu já venci, porque Deus comigo está Eu já venci, eu já venci, eu já venci, e a vitória Ele já me deu E o diabo de raiva vai sair correndo Eu estou com Jesus, pode vir quente que eu estou fervendo E o diabo de raiva vai sair correndo Eu estou com Jesus, pode vir quente que eu estou fervendo Derrotado Jamais Derrotado Jamais Derrotado Jamais Derrotado Jamais O meu Jesus está vivo Derrotado Jamais Eu já venci, eu já venci, eu já venci, porque Deus comigo está Eu já venci, eu já venci, eu já venci, e a vitória Ele já me deu E o diabo de raiva vai sair correndo Eu estou com Jesus, pode vir quente que eu estou fervendo Eu já venci, eu já venci, eu já venci, porque Deus comigo está Eu já venci, eu já venci, eu já venci, e a vitória Ele já me deu E o diabo de raiva vai sair correndo Eu estou com Jesus, pode vir quente que eu estou fervendo Oh, meu Jesus querido Oh, meu Jesus querido Foi batizado lá no Rio Jordão Oh, manda a bênção lá na minha casa Traz alegria no meu coração Oh, manda a bênção lá na minha casa Traz alegria no meu coração Oh, meu Jesus querido Oh, meu Jesus querido Foi batizado lá no Rio Jordão Oh, manda a bênção lá na minha casa Traz alegria no meu coração Oh, manda a bênção Oh, manda a bênção lá na minha casa Traz alegria no meu coração Oh, meu Jesus querido Oh, meu Jesus querido Foi batizado lá no Rio Jordão Oh, manda a bênção lá na minha casa Traz alegria no meu coração Oh, manda a bênção Oh, manda a bênção lá na minha casa Traz alegria no meu coração Oh, meu Jesus querido Oh, meu Jesus querido Foi batizado lá no Rio Jordão Oh, manda a bênção lá na minha casa Traz alegria no meu coração Oh, manda a bênção Oh, manda a bênção lá na minha casa Traz alegria no meu coração Oh, meu Jesus querido Oh, meu Jesus querido Foi batizado lá no Rio Jordão Oh, manda a bênção lá na minha casa Traz alegria no meu coração Oh, manda a bênção lá na minha casa Traz alegria no meu coração Oh, meu Jesus querido Oh, meu Jesus querido Foi batizado lá no Rio Jordão Oh, manda a bênção lá na minha casa Traz alegria no meu coração Oh, manda a bênção lá na minha casa Traz alegria no meu coração O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o seu poder O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o seu poder Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre nós o teu poder Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre nós o teu poder O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o seu poder O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o seu poder Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre nós o teu poder Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre nós o teu poder Hoje nós vamos sair daqui alegres Porque Jesus vai derramar o seu poder Hoje nós vamos sair daqui alegres Porque Jesus vai derramar o seu poder Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre nós o teu poder Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre nós o teu poder Mais uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Mais uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar Neste lugar Deus está neste lugar Neste lugar O Espírito Santo me revela Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar, neste lugar Deus está neste lugar, neste lugar O Espírito Santo me revela Que Deus está neste lugar Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Mais uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar, neste lugar Deus está neste lugar, neste lugar O Espírito Santo me revela Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar, neste lugar Deus está neste lugar, neste lugar O Espírito Santo me revela Que Deus está neste lugar O nome de Jesus é poderoso, não há quem possa derrotar O nome de Jesus é poderoso, não há quem possa derrotar E a doença sai, a tristeza sai, quando o nome de Jesus vem operar E a doença sai, a tristeza sai, quando o nome de Jesus vem operar O nome de Jesus é poderoso, não há quem possa derrotar O nome de Jesus é poderoso, não há quem possa derrotar E a tristeza sai, a doença sai, quando o nome de Jesus vem operar E a doença sai, a tristeza sai, quando o nome de Jesus vem operar E a tristeza sai, quando o nome de Jesus vem operar